Estamos aqui na casa do Evandro, com quem nós já falamos hoje, lá na empresa dele. A parte de baixo da casa do Evandro aqui foi toda atingida, pelo menos a altura de um metro, mais ou menos, né Evandro? Por aí, na altura da base da pia. Tudo que era planejado, infelizmente, não aguentou e foi tirado todos os móveis. Aqui está um pouco do que ainda falta colocar para a rua, porque é planejado e incha, então a situação está bem caótica. Pode ver a qualidade da água como está lá no fundo, na piscina. Então, e agora o maior trabalho agora que parou, começou a baixar, as águas começaram a baixar, é a questão da limpeza, né? Vocês precisam limpar todo mundo, né? Claro, para poder voltar para suas casas. Então, o que nós estamos precisando aqui, dos nossos amigos aqui, é doação de produtos de limpeza. Material de limpeza, colchão, porque todo mundo quer voltar para sua casa e muita gente não tem nem aonde ficar. Então, material de limpeza prioritário, higiene pessoal e colchões, roupas de cama, esse tipo de donativos. E também alimento, né? Que enquanto isso não acontece, evidentemente, todo mundo precisa se alimentar. Então, pessoal, colaborem com material de limpeza, colchões, alimentos e roupa de limpeza.